Seu guarda não leve meu amigo, que está carente de abrigo Ele era cavalinho do fantástico e perdeu o emprego E agora só lhe resta eu Seu guarda não leve meu amigo, que está carente de abrigo Ele era cavalinho do fantástico e perdeu o emprego E agora só lhe resta eu E a minha amizade eu não posso negar O bô nem só queria as mágoas afogar Como um parceiro que pudesse confiar Seu guarda não leve meu amigo Que está carente de abrigo Ele era cavalinho do fantástico e perdeu o emprego E agora só lhe resta eu E a minha amizade eu não posso negar O bô nem só queria as mágoas afogar Com um parceiro que pudesse confiar Com um parceiro que pudesse confiar Com um parceiro que pudesse confiar Com um parceiro que pudesse confiar